2.2 do edital, os bens mencionados serão vendidos no estado de conservação em condição que se encontram para esses pontos que tenham sido brevemente examinados pelo licitante, não cabendo coisa a respeito deles qualquer reclamação posterior quanto as suas qualidades intrínsecas ou extrínsecas. Os bens ficaram disponíveis para visitação desde o dia 30 de março de 2017 ao dia 17 de abril de 2017 até o presente momento. Os bens estão sendo vendidos no estado de se encontro e não cabe nenhuma responsabilidade a esta leioeira ou ao município de Pimbo d'Água. As fotos que foram disponibilizadas no site patricialeioeira.com.br são meramente ilustrativas, cabendo ao arrematante fazer a vistoria. Alguns veículos possuem multa e imposto atrasado ao momento de apregoar o item eu vou dizer qual tem multa, qual tem imposto, qual veículo tem recibo caso seja necessário a segunda via do recibo será por conta do arrematante essa leioeira vai expedir a carta de arrematação, são dois veículos que não possuem recibo alguns arrematantes conseguem transferir com a carta de arrematação, outros não.